Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Com a adesão dos trabalhadores de todos os meios de transporte, a capital Buenos Aires amanheceu vazia e assim permaneceu durante todo o dia. Hoje não teve transporte de mercadorias, atendimento em repartições públicas, aulas, comércio nem bancos. Também fez suspenso recolhimento de lixo, o abastecimento de caixas eletrônicos e o fornecimento de combustíveis aos postos. Só funcionaram mesmo os serviços de emergência de hospitais. Os manifestantes reivindicam medidas de proteção do emprego e combate a perda do poder aquisitivo e a fome, que tem aumentado muito na Argentina. Alegando razões pessoais, o presidente do Banco Central argentino, Luiz Caputo, renunciou hoje ao cargo. Com a promessa de modernizar as relações de trabalho e gerar mais empregos, a reforma trabalhista foi aprovada no Congresso em tempo recorde por Michel Temer. A realidade, porém, reflete a fragilidade da democracia brasileira. É o que afirma José Dari Krain, pesquisador e professor do Instituto de Economia da Unicamp. Além, obviamente, de retirar direitos, ela afeta as políticas sociais, especialmente de proteção aos trabalhadores e a perspectiva de discutir o futuro do país. Os trabalhadores são considerados uma mercadoria como qualquer outra transicionada no mercado. Então, a dignidade da pessoa humana é submetida à lógica da acumulação dos negócios do capital. Em vigor desde novembro do ano passado, a reforma trabalhista altera mais de 100 pontos na CLT, flexibiliza direitos dos trabalhadores e permite acordos precários. O pesquisador alerta que a nova legislação compromete a inclusão das camadas sociais mais pobres. Ela enseja um projeto de país que vai contra qualquer perspectiva de incluir a sociedade nos frutos do seu desenvolvimento. Diante dos retrocessos causados pela reforma trabalhista, apenas dois dos cinco candidatos à presidência melhores posicionados nas pesquisas assumiram compromisso pela sua revogação. Fernando Haddad, do PT, e Ciro Gomes, do PDT. O debate eleitoral desse momento é fundamental porque coloca de novo esse tema em voga e alguns candidatos têm apontado a importância de se revogar essas medidas e de se recompor o estatuto do trabalhador e isso é fundamental porque isso traz para a arena pública um debate que foi sequestrado nos últimos anos no ato da implementação da própria reforma trabalhista. Cobrar 20% de imposto de renda sobre os mais pobres, até sobre quem ganha salário mínimo ou menos do que o salário mínimo. E na outra ponta, diminuir o imposto dos mais ricos, ou seja, tirar dos pobres para dar aos ricos. Acabar com a contribuição previdenciária sobre folha de pagamento, atacando diretamente a arrecadação da Previdência e, com isso, prejudicando a capacidade do sistema previdenciário brasileiro de sustentar as aposentadorias e os benefícios previdenciários num futuro próximo. Essas são algumas das propostas do principal assessor econômico de um dos candidatos à presidência da República. que agora propõe, caso vençam as eleições, que se faça um acordo com o governo ilegítimo de Michel Temer para aprovar a reforma da Previdência, que definitivamente acaba com o direito à aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras. Não basta, como eles fizeram, a reforma da legislação trabalhista, que, na prática, destruiu direitos da classe trabalhadora, precarizou as relações de trabalho e, de lá para cá, os poucos empregos gerados foram empregos precários, sem direitos. Não é à toa que o Brasil tem hoje uma população desempregada de mais de 13 milhões de pessoas, 27 milhões de pessoas subocupadas, quase 5 milhões de pessoas que não procuram mais emprego porque desistiram, estão em desalento, sem contar os 65 milhões de inadimplentes por conta do empobrecimento da população brasileira provocada pelo golpe que nós estamos vivendo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com